Olá! Se juntarmos o gosto pela corrida ao espetáculo que a natureza tem para nos oferecer, sabem o que acontece? É isso mesmo, trail running. Já se imaginaram a correr em trilhos, no meio da natureza, aos zigzags por entre as árvores ou a saltar por cima de rios e rochas? Esta modalidade espetacular é muito mais que um simples desporto, é um desafio aos nossos próprios limites. Lembrem-se, devem estar em boa forma física, ter alguma experiência prévia de corrida e, claro, ter equipamento adequado. Para a dica prática de hoje, vou-vos deixar uma sugestão. Se vão correr fora de estrada, antes de mais leva mantimentos e experimentem ver um nascer do sol ou um pôr do sol. Boas corridas, fora de estrada! Boa noite!